Tem um ponto aí que é muito importante. Todas as equipes nossas existem funções dentro das equipes. Cada policial, ele é consciente do papel que ele tem em uma equipe. Então, se tem uma missão em que o policial, por algum motivo, ele se acha que naquele momento ele tá com algum problema, que ele não tá em condição de compor a equipe porque ele tem uma função importante naquela equipe específica, então ele informa pro comandante. Porque numa operação, se não tiver bem, ele pode até levar prova abaixo, né? Isso, ele é substituído. É normal, por exemplo. O que é natural, somos humanos, né? Sim, claro. Já tem situações em que o policial tava no aniversário, né? Tava enchendo bebida alcoólica, tava bebendo, tava se divertindo. Não tem como. Não tem como. Aí, de repente, ele é acionado. Ele chega no batalhão lá, esse comandante, eu não tenho condições. Aí ele se apresenta. Ele se apresenta. Ou pelo telefônico dele é acionado. Aí ele pode também. Ele liga pro comandante dele, liga pra mim, liga pro Valdeiro. Comandante, eu tô numa situação assim. Eu tô no aniversário da minha esposa, do meu filho, meu aniversário. Tomei um, acho. Aí eu não vou. Aconteceu e eu não vou colocar em risco. Ah, tá. Eu vou no BOP, mas eu não posso ir pra missão.